Essa casa é uma casa administrada pela Central, pela Cades, onde ela recebe pacientes que fazem tratamento fora de domicílio, pacientes que vêm de todos os municípios e ribeirinos também. Nessa casa nós recebemos diversas patologias, então vem pessoas aqui acometidas de câncer, de diabetes, de coração, de epilepsia. O trabalho da casa de passagem é acolher os pacientes, dar apoio assistencial. Aqui nós levamos eles aos hospitais, a gente faz toda a triagem, marcamos as consultas no TFD, nos hospitais, cirurgias. Então a gente faz todo o acompanhamento para esse paciente, que ele é assistido com toda a equipe que a casa de passagem tem. Vem gente do interior, que nem eu, desde 2013, que eu faço acompanhamento nessa casa. Então se eu, se fechar uma casa dessa aqui, o que será de nós, que vem do interior? As ações do Acre Solidário, ela é muito importante para essa instituição, porque ela vem, nos ajuda em muitas coisas. A doação que você faz, ela é revestida em alimentação, ela é revestida no lençol, no chão, ela é revestida naquilo que nós não podemos oferecer. A doação que você faz, ela é revestida no centro, ela é revestida no centro, ela é revestida no centro. A doação que você faz, ela é revestida no centro, ela é revestida no centro, ela é revestida no centro.